O cinema que eu faço é um cinema direto, objetivo, procuro ser o mais claro possível. Para mim, trabalhar no cinema, mexer com a imagem, mexer com a câmera, mexer com os atores, tem um prazer lúdico. Roberto, aí saiu do Friburgo pra dar autógrafo aqui em Cannes. O assunto do trem pagador, ele passou em mais de 35 países do mundo. Desde que o cinema foi inventado até hoje, nunca o cinema brasileiro teve tão dentro do mercado como naqueles anos da nossa gestão. Hoje a coisa tá invertida, todo mundo discute cinema brasileiro. Todo mundo quer saber o que está acontecendo com o cinema brasileiro, o que vai acontecer com o cinema brasileiro. Nada mais justo do que clamar pela liberdade individual das pessoas. Enfim, se eu for contar coisas, tenho uma vida inteira pra contar, né? Eu quero... Tevo... A CIDADE NO BRASIL